Vamos agora falar sobre a polícia do Amazonas, que apreendeu quase duas toneladas de droga num navio petroleiro vindo do Peru. Durante uma abordagem, cães farejadores sinalizaram a presença de entorpecentes dentro de uma das boias dos tanques de combustível. Ao todo, foram retirados 33 sacos com drogas. O valor calculado é de aproximadamente 64 milhões de reais. No interior da embarcação, a polícia também encontrou quatro armas. Nove homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Também foram apreendidas duas balsas de transporte de combustível, um empurrador e um bote com motor. Além disso, foram confiscados 6 milhões de litros de petróleo bruto, avaliados em 17 milhões e meio de reais.